Xiaomi 12T Pro ou Redmi Note 12 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela No Xiaomi 12T Pro, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 446 ppi. Já no Redmi Note 12 Pro, você vai encontrar uma tela OLED de 6,67 polegadas Full HD Plus com 120 Hz com 395 ppi. Referente ao peso dos celulares O Xiaomi 12T Pro pesa 205 gramas e tem 8,6 milímetros de espessura. Já o Redmi Note 12 Pro pesa 187 gramas e tem 7,9 milímetros de espessura. Referente à bateria Tanto o Xiaomi 12T Pro, como o Redmi Note 12 Pro, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5.000 mAh. Referente às câmeras O Xiaomi 12T Pro vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 200 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultrawide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já o Redmi Note 12 Pro vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 8 megapixels ultrawide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já na câmera frontal, o Xiaomi 12T Pro vem com uma câmera frontal de 20 megapixels. Já no quesito desempenho, no Xiaomi 12T Pro, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Xiaomi 12T Pro se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Xiaomi 12T Pro ou Redmi Note 12 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.